Música Aqui nesta chácara o grupo Dori está implantando ou já implantou um reflorestamento modelo aqui para a Rolândia com vários exemplares de árvores da mata nativa do norte do Paraná dentre elas Angico, Cedro, Guaritá e outras Aqui mais uma visão do reflorestamento que já está com um bom porte do jeito que está este bosque aqui pode ter certeza que haverá melhoras no meio ambiente local Aqui neste cartaz a proprietária da chácara marcou as essências, as mudas que plantou aqui na chácara Cedro, Guarucaia, Caroba, Guaritá, Guajuvira, Arueira, Pata de Vaca, Ingá, Araçá, Paudalho, Angico e Canafístula Olha só o bosque, já bem desenvolvido, a entrada da chácara e aqui a paisagem em volta, muito bonita Proximidade da Fazenda Janeta Aqui a chácara, a entrada da chácara e a estrada A linha do trem